Música 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 Hear what Paul said He said for we Do we walk in the flesh who do not War after the flesh For the weapons of our warfare they are not cannons But they are mighty to come to the pulling Down of struggles Estes strongholds não estão em nenhum rito. Estes strongholds estão na tradição de homens. Até que há uma revolução e uma revolução. Estes strongholds não podem ser colocados. Então, o nosso ensinamento é a pull-down de strongholds. Como você faz isso? Nós precisamos de mindset. Nós precisamos de tradição. Nós precisamos de tradição. Nós precisamos de tradição. Nós precisamos de tradição. Nós precisamos de tradição para entender. você deve ter que ir na espiritual veja a gente que só pra mim se você olharia com os homens eles vão virar o poder esconder ele vai poder esconder porque você deve ir você deve ir para o corpo de homens para o corpo de manhã e que você deve ir ao nosso pai e que você deve ir para o corpo Que a gente vai dar o que você está fazendo. Aprende o seu lado! Aprende o lado! Aprende o lado. Aprende o lado. Aprende o lado. Aprende o lado. Vem o lado. Amém. 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 Em Jesus' name we pray. Em Jesus' name we pray. I'm going to be in a mood of prayer. The greatest danger is to go to a prayer altar all prepared. Porque duas coisas aconteceram É que você se torna o vilão O vilão, o vítimo Ou você se torna o vítimo Se você se torna o canal, você se torna para você Porque você se torna aqui contra ele Então você tem que saber por certo Que a carnalidade é contra o seu destino Então nós estamos prontos E essa é a praia Jesus, make me A parto assim 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 OK. Ele diz que a igreja está em sinas e não quer a terra para ser santificada, mas isso é impossível. A igreja só pode proclamar com poder o Espírito de Jesus. A igreja só pode proclamar com poder o Espírito de Jesus. Você não está em adulterio. Você não está em fornicação. Mas há uma igreja que te faz um santificado. Essa é a verdade que eu descobri. Há três formas para cada homem. A homem, o jeito que ele se vê. Como o Espírito de Jesus Cristo, Como o Espírito de Jesus Cristo, Como o Espírito de Jesus Cristo, E como Deus se vê. E como Deus se vê. Até que você é capaz do contra o tempo para o que Deus se vê. Até que você não está em fornicação. Como Deus se vê. E como Deus se vê. A igreja só vai ser em mim. Não sei o que há em mim. que o Espírito de Jesus Cristo. Help me to see me, to see the way you see me, so I can make changes. So this kingdom, in this world, can become the kingdom of a Roman girl. Please lift a voice. Lord, sanctify me. 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 votre chonce dans la v A CIDRON TAMASI 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 NON DIFIO IS AS EFEATIVE AS THE LORD NON CHE KLINE antes das fundações do mundo, o sangue foi fechado o sangue foi fechado mas estamos aqui para afetar o sangue então nós vamos prestar então nós vamos prestar cada comandante deste mundo nós vamos prestar o sangue foi fechado abençoe a mão a presa cada comandante deste mundo nós vamos prestar o sangue foi fechado o sangue foi fechado o sangue foi fechado uma jovem foi fechado e quando depois o sangue foi fechado criação revolver vibração Amém. 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 é a última pregada que fazemos a grande arma contra a igreja é o diabo o diabo usa a arma contra a igreja e é a arma contra a igreja é a arma contra a igreja essa é a minha igreja essa é a sua igreja essa é a minha igreja essa é a sua igreja então, nós criamos barreiras e nós vivemos a igreja e mesmo que nós premos é a arma contra a igreja porque nós sabemos que estamos gastando tempo a arma contra a igreja a arma contra a igreja é o que faz a igreja é a arma contra a igreja é o que faz a igreja a igreja da igreja que foi a igreja e é o que é a igreja então, vamos fazer uma pergunta eu vou fazer uma questão que pastor tem a igreja? qual 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 pastor tem uma igreja? Nós somos todos prêmios. Então eu quero que você tenha alguém que você não conhece. Há alguém que você não conhece. Algumas que você não conhece. Algumas que você nunca conhece. Algumas que você nunca conhece. E aí nós estamos prêmios. Jesus! Eu estou prêmio com isso, meu irmão. E nós vamos lançar essa palavra para você. Ele está bem conhecido. Ele está bem conhecido. Ele está bem conhecido. Ele está bem conhecido e. Então, ele está bem conhecido para você. Desde o próximo grind, a vida internacional. Um por semifinal do nosso período. Ele tem umaboy de macrão e até. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL